Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Hyundai Destaque em Atibaia Vou mostrar para vocês o HB20 Turbo 1.0 2024 Essa aqui que é a versão Platinum Safety Então conta com os auxiliares de condução assistente de permanência e centralização de faixa Frenagem autônoma, detecção de fadiga e farol auto-adaptativo Esse carro aqui, nessa versão, custa mais ou menos R$ 114.000, R$ 115.000, depende da cor Então ele no preto Onix, que é a cor, vamos dizer assim, gratuita, que não tem custo É R$ 114.590 Se for no branco Atlas, tem um custo a mais de R$ 700, então ele vai para R$ 115.290 E o prata, cinza, na verdade são dois pratos, o Sandy ou o Brisk E o azul Sapiri tem um custo de R$ 1.600, então ele vai para R$ 116.190 Então esse aqui no cinza, que é uma das cores mais bonitas Vou mostrar aí os detalhes para vocês, deixar o contato do Camargo na descrição Quem quiser qualquer carro da marca pode chamar ele no WhatsApp, certo? Bom, bastante LED aqui A diferença, galera, é que a versão sedã, o LED é unido de ponta a ponta Então o hatch tem um corte aqui Olha aí Seta, ré tudo ali embaixo, sensor e câmera atrás Antena estilo Black Piano, antena Shark É um carro que eu acho bonito, cara As rodas 16 dão um incorporamento, ela casa perfeitamente com a carroceria, com o tamanho do carro Então, hoje em dia, rodas 16 Para vocês verem, né galera Algumas décadas atrás, as rodas de carros 2.2, por exemplo Vou pegar um exemplo aí, um Vectra Um Vectra B lá de 2005 Ele tinha rodas... é, tinha 15 Mas, por exemplo, os 2002 Tinha rodas 14, né Motorzão gigante 2.2, rodinha 14 Esse aqui, hoje em dia, já é motores 1.0 turbo, né Que tem o desempenho, basicamente, de um mesmo motor 2.0 ou 2.2 antigo Se for cabeçote 8 válvulas lá E aqui já está nas 16, né Letra V Então, pneus que suportam até 240 km por hora Fora que esses primeiros 4, galera São pneus extremamente macios Aderência top e econômico É um pneu que gruda no chão Mas ele não aumenta tanto a economia do consumo do combustível, né São pneus alemão Para carro, assim, são melhores peças, né Melhores carros e tudo mais Aqui, esse carro aqui não é alemão A marca Hyundai, para quem não sabe Ela é sul-coreana E é uma marca que mostra ser muito resistente também, viu É uma marca também de excelência, né Essas rodas diamantadas com cinza Eu já falei várias vezes, né Que as rodas de sedã eu acho mais bonita do que as do hatch Então, as rodas de 16 sedã Tem outro formato, tá Porém, essa aqui tem muitos que acham muito bonito também, né O formato dela é estilo cascade Lembra um pouco mais a grade frontal O desenho dela lembra esses traços aqui Então é meio combinando Os cromados, ó Nas maçanetas Retrovisores com repetidor de seta Ali o auxiliar do sistema de segurança, né Então o radar fica ali na frente, tá Com os auxiliar de frenagem Auxiliar de faixa Tudo mais O carro tem neblina dianteiro também Farol de neblina Luz baixa alta Luz de posição Seta A grade toda no black piano Realmente bem bacana isso também É um carro bonito, cara A parte externa aqui, ele Eu achei super legal esse carro Seria fácil Fora que o motor 1.0 turbo anda bem Econômico Esse 1.0 turbo da Hyundai é o mais confiável Se comparar ele com o da Chevrolet É muito mais confiável Os da Chevrolet são bons também Só que quando vai ficando mais velho Como eu falei A correia dentada banhada a óleo Ela tem um óleo específico Se você mudar um pouquinho pode dar problema Então tem que seguir na risca Do que a montadora sugere ali E esse aqui é um motor mais Melhor construído assim E ele aguenta qualquer tipo Não que aguenta qualquer tipo de manutenção Mas é um motor que não tem tanto Tão específico, né A manutenção quando estiver usado Olha só Aqui na interna O carro é um capricho O couro aqui no volante Os ajustes do piloto automático convencional E os auxiliares de condução Do sistema safety, né Volume, estação de rádio Tem regulagem de profundidade Altura do volante O acendimento automático aqui, ó Farol sobe e desce Desliga o controle de tração aqui O abertor do capu já vai mostrar ali Então ele mostra todas as portas O capu, tudo quando estiver aberto Macio aqui Os retrovisores tem rebatimento Não só aqui, mas quando tranca também Cromadinho Todos os vídeos elétricos Com função um toque, tá Você dá um toque só ele Pra subir também Bom Apoio macio O banco é couro, né Vale ressaltar que tem uns airbags na coluna B, os do banco e os da frente Seis airbags Banco macio E é um banco assim que Ele é bem Ele encaixa qualquer tipo de tamanho De pessoa aqui dentro, tá Ele não é um banco que Ah, às vezes a pessoa mais magrinha Fica encaixado perfeitamente E uma pessoa mais gordinha Fica aqui Meio que incomodando, né Como existem alguns modelos concorrentes Que tem isso Esse aqui não O banco ele é um pouco mais aberto Meio que poltrona Então Isso é vantajoso aí Que o conforto Vai pra várias pessoas, né Aqui Macio Porta-objeto interno Dois porta-copos A chave com os destaques aqui Partida remota É Abertura dos vidros Tudo mais completo, né Abertura do destrancamento No destrancamento E Trancamento Ele fecha também Tudo completinho Trocas manuais também No modo drive manual Então pela alavanca Passar a reduzir Vale ressaltar que tem os USBs Do tipo antigo Do tipo Moderno Tomadinha Ar-condicionadinho convencional O painel também O desenho do painel Eu acho bonito, tá Ele é simples, porém Por exemplo assim O Onix Eu acho que ele tem um desenho Mais bonito O desenho do painel Tem traços mais Porém O acabamento Aqui é muito mais rígido Tá, galera Muito melhor Eu acho que Em primeiro lugar Fica É que aí é difícil Mas a Hyundai Eu acho que ela é melhor De acabamento Do que A Volkswagen E a Chevrolet As duas que briguem No segundo lugar Mas aqui eu tenho certeza Que é melhor o acabamento Uma curiosidade Os carros hatch Do HB20 Ele tem Plástico preto E o sedã O plástico Ele é mais ou menos Essa cor aqui É um cinza É um pouco mais Cinza que isso aqui Então uma curiosidade Independente da versão Sempre lá vai ser cinza E aqui independente Da versão sempre é preto Todos os acabamentos Bom Volume Aqui No volante Todos os auxiliares É Do Blue Link Ali também Opa Aqui ele não tá indo Pro lado galera Porque o certo Ele tá aqui Aqui que ele vai Pros lados Multimídia não trava Também Muito rapidinho Estacionado Modo Valet Também Tem algumas funções Que eu nem Eu nunca mexi galera Mas eu sei que tem Umas funções bem bacanas Por exemplo Desse Blue Link Conectado com o celular Obviamente Você consegue localizar O carro Quando você tá estacionado Num lugar assim Que você não faz ideia De onde você deixou Ele Você liga a câmera do celular E ele vai indicar Né O caminho Até você chegar no carro Quando é aqueles estacionamentos Gigantes Que você nem lembra Onde deixou o carro Então bem bacana Tem umas funçõezinhas Bem legal O que eu lembro Do Blue Link É mais essa aí Que me chamou A atenção SOS Blue Link Aqui Botão também De fácil acesso Olha aí Então bem bacana Bom Aqui vale ressaltar também O painel de instrumentos Ele tem RPM Na direita A marcação Do combustível Temperatura ali Aqui também tem Ó Então Na verdade Eu nem lembro Ah não Aqui galera Ó Dá um ok aqui Deixa eu tirar esse plástico aqui Né Que daí já fica perfeito Aqui a demonstração O carro tá Modo transporte Zerado Zerado Ó Então dá um ok aqui Segurar Ó Informações de trajeto Aqui tem Aqui tem Os auxiliares As luzes Né Ah inclusive Tem cores aqui Também do painel Então painel de instrumentos Com as cores aí A B E C Bem legal Bem legal também Esse Fácil de mexer E é isso aí Pernelzinho todo Digitalzinho Bom Vamos ali na parte de trás Agora Vou desligar ele aqui Pra acabar Gasolina Por mais que esse carro É extremamente econômico Se eu deixar ligado Aqui ele fica a tarde inteira E não E não Acaba Porque carro parado Turbo É muito econômico Por isso que é perfeito Pra uso na cidade A autonomia É muito alta Porque tem essas vantagens Aí Bom Agora aqui na parte de trás É o seguinte A lençol tá Cromadinho Maciozinho também Aqui Ó Porta revistas Lá na Direito USBzinho também Do tipo Moderna Ali mais abaixo Espaço aqui É o seguinte Eu tenho um 74 Regulado pra mim Ele não é um dos maiores Da categoria Se você parar pra ver mesmo O Onix Acho que é um pouquinho maior Tá O Onix Espaço aqui Pros ocupantes em si Inclusive Porta malas Até o Onix Acho que é um pouquinho maior Ó Porta revistinha né O acabamento É muito bom Tá Então Realmente Você sente O couro tem qualidade Então a única coisa Que eu ressalto aqui É que não é o dos maiores É um ponto Que não é tão forte Do carro Mas o material é bom Então ali Os apoios Encostes de cabeça Todos com regulagem Rebatimento interiço Do banco Tá Ele não tem aquele recorte Que alguns concorrentes tem Então Uma desvantagem é essa também Olha aí Top 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 Bem bacana Olha só O step é do estilo fininho Daí aqui no caso O macaco Dá até pra colocar aqui embaixo Tá Ela tá aqui em cima Triângulo aqui Tem essa fixação Aqui também galera Só que ele não é um tapete Que é interiço Que é Na verdade assim Interiço não Ele Não é um tapete firme Tem essas Parte mais solta Que eu não curto muito Deixa eu deixar no esquema Aqui Mas assim Questão de litrar A gente tá bem dentro Da categoria 300 litros Tá Isso aí Olha aí pessoal O motor é 1.0 3 cilindros 12 válvulas turbo Pra mim Um dos melhores Da categoria Tá Se não for o melhor Tá Ele e o TSI Da Vox São os melhores Então TGD Até a capinha aqui galera É muito mais bonita Do que por exemplo Do Onyx O do Onyx Não tem uma capinha Caprichada assim Olha a textura Que é aqui galera Deixa eu ver se tá quente Uma texturinha Bem caprichadinha Dá até um prazer De abrir o Aqui Tá com O motorzinho Parece que até Mais maiorzinho Por causa da capa É No caso Ele usa injeção direta Isso é um ponto positivo Na minha opinião É 120 cavalos Tanto etanol Quanto gasolina O torque é 17.5 kg Se forçamento Também Em ambos combustíveis Isso A 1500 RPM Tá Que é basicamente Bem Na marcha lenta Afinal No caso A Chevrolet Ele tem Todo o pico máximo De torque Na casa ali Dos 2000 RPM Então é 500 RPM A mais do que Esse aqui Esse aqui é mais eficiente Embaixo Então isso dá uma resposta Até um pouco melhor Caixa automática De 6 velocidades Atração dianteira 0 a 100 na casa Dos 10.7 segundos Com velocidade final Em 190 km por hora Realmente anda muito bem Os HB20 1.0 turbo Ele pesa 1110 kg É relativamente leve Também E Tanque de combustível 50 litros Dá uma autonomia média Ótima Afinal o carro É extremamente econômico Também Então assim 8.3 cidades Etanol E 11.8 Gasolina Estrada 9.9 Etanol 14 na gasolina Isso dados De ficha técnica Tá Esse carro Faz muito mais Que isso galera Faz muito mais Que 14 km por litro Posso ter certeza Que ele faz Uns 16 no mínimo Tá Na estrada Um carro Extremamente econômico Eu teria fácil Esse carro aqui Fora que ele Você vê assim Que a construção dele É mais caprichada Tá Do que Os concorrentes Os materiais São de mais qualidade Por exemplo O pneu aqui Eu acho o melhor Pneu da categoria É acima desse pneu Aqui Só a linha Sport Mesmo O tal Do espalho de Sport Porque o Primeiro C4 É um pneu Nota 10 Carrinho bem bacana É isso aí Visto aí Pra vocês Quem gostou Deixa o like Se inscreve Comente Agradeço a todos E aguardo vocês Para um próximo vídeo Valeu